Manchete de Jornal Manchete de Jornal Manchete de Jornal Manchete de Jornal No mundo tá barulado Todo mundo diz pra certarado Você nunca mais cuidado Vai virar manchete de jornal Hoje tô motorizado E também motorizado Mas se alguém tivesse no dem作 Eu vou virar manchete de jornal Tchau, tchau.